Hoje, vamos mergulhar em uma história de amor que transcende o tempo. Estou falando do livro Perdida, de Karina Rissi. Perdida é um romance leve, de leitura fácil e rápida. Com quase 400 páginas, a história flui rapidamente, tornando-se um prazer para leitores de todas as idades. A história gira em torno de Sofia Alonso, uma jovem do século XXI que, após comprar um novo celular, se vê inexplicavelmente transportada para o século XVIII. Lá, ela conhece o cavaleiro Ian Clark, um homem lindo, responsável e educado. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok, ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram. A dinâmica entre Sofia e Ian é divertida e realista. Eles têm seus momentos de briga e redenção, brincadeiras e silêncios, assim como qualquer outro casal. Ninguém na história é perfeito, o que gera uma identificação com o público. Apesar de ser um romance de época, Perdida tem uma pegada de conto de fadas com pinceladas softporra, o que pode deixar o leitor um pouco confuso. No entanto, a história envolvente mantém o leitor interessado do começo ao fim. No entanto, é importante mencionar que o livro não aborda a questão da escravidão, um aspecto importante do século XVIII. Embora não seja o foco do livro, é uma questão delicada que vale a pena ser discutida. Em resumo, Perdida é um livro divertido e apaixonante que une o melhor de dois mundos aparentemente muito diferentes. É uma leitura recomendada para quem gosta de romances com uma pitada de fantasia. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!